Oração pelos membros, inscritos e irmãs oradoras para o mês de março de 2023 Deus provê, Deus proverá, sua infinita misericórdia jamais faltará Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé Pedimos por todos que oram conosco, nossos inscritos, e em especial, por nossos membros e irmãs oradoras Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Ó Jesus misericordioso, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Abençoai, protegei e concedei prosperidade e graças aos nossos membros, nossos inscritos, nossas irmãs oradoras, todos que rezam conosco e todos os nossos entes queridos durante o mês que se inicia e para sempre Ana Freitas Ana Lessa Ana Lessa Ari Fidelis Cláudia Siqueira Clair da Silva Daniele Magalhães Irmã, Deni Mota Edilamar Ferreira Fábio Pedreiro Geraldo Magela Gilvan Cabelo Glória Medeiros Helena Nunes Helena Nunes Heliomar Evangelista Hilton Santos Ivanice Barbosa Georgina Fidelis Cota Joare Saraiva Júlia Saraiva Lázara Silva Liginha Igreja Luiz Silva Luiz Silva Magno Evangelista Marco Antônio Maria Moura Maria Elisa Vieira Marilene Pereira Marilu Aguiar Marques Evangelista Rafael Moreira Rafael Moreira Reginaldo Santos Rosa Aliette Rose de Mer Salete Bulhões Silvana Mota Vera Diniz Vera Lúcia Vera Lúcia Pereira Vera Lúcia Maciel Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como o nosso reino. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora, todos os nossos membros, inscritos, e entes queridos estão protegidos, amparados e fortalecidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.